Conhecido na Jamaica como All Spice Drum, Pimento Drum ou All Spice Licor, esse aqui vai ser um ingrediente surpreendente para o seu bar. Com vocês, Pimento Drum. Como vocês podem ver aqui, estão todos os ingredientes que a gente vai utilizar para preparar um Pimento Drum. Uma coisa super importante é que vocês tenham um recipiente como esse aqui, que é hermético, caso vocês não tenham uma garrafa ou aquele pote de café grandão de vidro, dá para fazer sem problema nenhum, legal? Então, vamos colocar aqui a pimenta jamaica. Como vocês podem ver aqui na câmera focada, eu já triturei a pimenta jamaica, legal? Com um macerador, ou caso você não tenha um macerador de madeira ou um pequeno martelo, até o rolo de macarrão serve super, super bem, legal? Colocamos aqui a pimenta jamaica, vamos utilizar também 12 cravos da Índia, uma estrela de anis, como vocês podem ver aqui na imagem pequena, tá? Não caprichem muito na estrela de anis, que como vocês sabem, ela é bem, bem perfumada e o sabor dela é bem potente, legal? Vamos utilizar também metade de uma noz moscada, mesma coisa, quebrada. A gente vai separando aqui para o lado, apenas para limpar a sua área de trabalho também, legal? Temos aqui 12 unidades de semente de pimenta do reino. É bem simples, tá pessoal? A ideia de fazer esse tipo de ingredientes, onde vocês vão deixar por um tempo guardado junto com álcool, é que vocês, aos poucos, vão aprendendo sobre como reação, qual que é a reação que cada especiaria tem quando você prepara um ingrediente artesanal, legal? Temos aqui um pequeno pauzinho de canela também, como vocês podem ver, nada demais, não precisa ser aquele pau de canela gigante. Temos aqui também metade de um favo de baunilha, legal? Vai tudo, tudo, tudo aqui dentro, legal? E aqui finalmente temos o xarope de açúcar demerara, que vamos utilizar apenas na finalização do processo. Coloquei aqui como claro, é um vídeo, vocês precisam ver todos os ingredientes, legal? E aqui eu vou utilizar rum ouro, nesse caso eu estou utilizando rum jamaicano. Se você não tem rum jamaicano, pode utilizar qualquer um que você tenha, ouro ou prata. Eu prefiro ouro porque ele fica numa cor um pouco mais atrativa, sabe? Então é bem, bem legal. Então, ó, antes de fechar aqui, vamos apenas mexer. Olha, o aroma disso aqui é muito, 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 muito bom. Legal? E vamos deixar em um lugar longe da dor solar e a temperatura ambiente, vamos deixar nossa infusão por apenas três dias. Caso vocês, antes de tirar, de percolar, de coar e separar tudo, veja se de repente não é necessário que fique um dia a mais. Mas normalmente, como qualquer tipo de rum tem 40 graus, três dias é um ótimo tempo. Legal, pessoal? Então, é assim que vocês vão guardar essa belezinha por três dias. Legal? Mas, como isso aqui tem magia do cinema, vamos separar, vou deixar esse aqui que já me serve para uma outra produção. E olha só, aqui eu já tenho pronto, 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 o que eu deixei aqui por quatro dias. Legal? Achei que três dias faltou um pouquinho, então deixei por quatro. Legal? E como vocês podem ver aqui, acredito que na câmera focada vai dar para ver, a coloração já muda bastante. Legal? Então, vamos deixar esse aqui que já preparamos para uma outra vez. E vamos trabalhar em cima desse aqui. Agora a gente tem que fazer uma coagem. O primeiro que eu recomendo a todos vocês a fazer é uma coagem simples, apenas um funil, porque aí eu preciso retirar apenas o líquido. E, Puma, por que você já não fez de uma vez? Por que você já não apresentou para a gente o produto já coado? Pelo seguinte, veja só. Na primeira coagem, eu depois vou tratar isso aqui com mais carinho. Mas, acontece o seguinte, vamos retirar por aqui. É normal que, na maioria das vezes, quando a gente faz uma coagem, a semente de pimenta jamaica, na hora que vocês trituram e, posteriormente, vocês vão deixar infusionando, ela solta um tipo de pó muito semelhante ao que acontece com o café na hora que a gente passa um café em casa. Então, é nessa hora que a gente vai precisar de um pano de papel e um outro funil. Legal? Então, vamos colocar aqui e colocar o nosso... a nossa infusão para trabalhar. Legal? E assim, galera quente, sempre vai obter um produto mais límpido. Certo? E é super importante também que vocês tomem esse tipo de cuidados na hora que vocês façam seus ingredientes artesanais. Porque assim você vai ter um produto sempre de melhor qualidade. Legal? Então, vamos esperar que isso aqui fique pronto. Já volto. E num passo de mágica, já temos praticamente pronto o nosso pimenta drum. Basta apenas agora colocar o xarope de açúcar. Nesse caso, como eu já mencionei anteriormente, vamos utilizar açúcar demerara e basta apenas misturar para conseguir o nosso licor. Legal? Com a ajuda de uma bailarina, vamos apenas incorporar de melhor maneira o nosso pimenta drum, o licor. É o rum infusionado junto com o açúcar. E aqui já temos pronto esse licor delicioso. Com a ajuda sempre de um funil, sempre recomendo para não fazer uma meleca maior no bar e controlar também a queda do líquido. Vamos colocar em uma garrafa. Limpa. O pimenta drum é um ingrediente super, super legal para você incorporar nos seus bares. Com ele, você pode fazer uma infinidade de produtos desde uma variação do daiquiri, talvez aplicando ao invés de açúcar, que muita gente não gosta de tanto açúcar na hora de fazer um rum fashion ou um old fashion com rum. E assim, ele pode proporcionar aquele sabor picante, aquela peculiaridade da pimenta, da pimenta jamaica que é super, super aromática também. E assim em diante, vocês podem começar a criar diversos, diversos, diversos coquetéis. Aguarde também aqui no canal, que em breve, eu vou te ensinar várias receitas com esse amiguinho aqui, pimenta drum. Obrigado pessoal, meu nome é Puma, Ricardo Fonsalida, espero que vocês tenham gostado desse ingrediente que apresentamos hoje e espero vocês nos próximos vídeos. Se você acha que o conteúdo que a gente está produzindo é relevante para você que é bartender ou para você que gosta do bar, ou assim como outros colegas, compartilha com eles que eu tenho certeza que eles também vão adorar. Legal? Grande abraço, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto